Música E as carroças pegam esse lixo e depositam na mata de tabuleiro que fica atrás das dunas E esse incêndio enorme ali, porque estavam querendo queimar esse lixo que acabam jogando lá O manancial é sobre as dunas, a gente bebe água do lençol freático que tem embaixo dessas dunas de canoa Teoricamente eram para ser águas muito puras, limpas, águas de duna Mas aqui a gente recebe a água na nossa casa atualmente salgada Botam tanto tratamento nessa água que a gente não está conseguindo beber mais a água Que é oferecida pela aquela empresa Cages, que cuida da água da gente Então a gente também está sofrendo com esse problema da água, ainda mais a escassez de água Estamos sabendo que a água está pouca, ainda mais Uma pessoa falou que os árabes chegaram aqui para comprar uma grande área aqui das dunas Que é parte integrante da APA de Canoa Quebrada, área de proteção ambiental E a Câmara dos Vereadores já estava se juntando para votar e aprovar o projeto Só que aqui existe um conselho da APA, um conselho municipal de meio ambiente Que não foram nenhum consultados A comunidade de Canoa é totalmente contra o loteamento no meio dessas areias ali Se fossem pequenas propriedades, até a duna suportaria Mas um loteamento, vários loteamentos grudados, como eles dizem, que ia ser tipo Bora Bora Um loteamento tipo as residências de Bora Bora da praia Então eu acho que aqui não é viável fazer uma coisa dessa A gente poderia, é claro que expandir, todos precisamos crescer e melhorar Mas eu acho que dentro da medida que as dunas sustentem Um crescimento sustentável que a gente quer para Canoa Quebrada A gente pode, é claro que a gente quer, é claro que a gente quer, é claro que a gente quer Ela é se você queria, é claro que a gente pode, é claro que a gente quer que que a gente quer Uma coisa que você cumpa Um surgindo ela, você tem quando tem que perder engagement A gente quer entregar, umensionamento e fcesso Em uma coisa de revget hat Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.